Agora, os momentos engraçados do futebol aqui, Marco, porque o jogador, na concentração, ele tem que transformar a concentração, que é duro ficar em concentração, hein, velho? Hoje tá um pouco mais chato, assim, no final da minha carreira eu já peguei isso um pouco mais... Qual foi o cara mais engraçado que você pegou em concentração? Ah, cara... Dava até gozo de concentrar. Velho, imagina pra quem participou, quem jogou quinta divisão e sexta. Porque eu vou pros cursos e os caras falam, ah, você não pegou a cascudinha. Eu falei, ah, primavera era a quinta divisão e Pirassununga, em 2001, era a sexta divisão, meu filho, lá pra comer carne moída. Um exemplo, a gente passou uma semana em Pirassununga comendo carne moída. Chegou um dia, eu falei, poxa vida, não dá, cara, o presidente tava descendo assim, que era uma parceria com o Guarani. O Guarani tinha tanto jogador bom que eles fizeram essa parceria e levou gente pra lá. Porque abaixo dali também era o desemprego, filho. Se você não jogasse ali, era lenha. O nego jogava de boca branca ali, droga ali, podia tudo, né, cara? Éter, né? Era cheirar éter ainda. O ônibus, ele saía três horas da manhã do Coisa, a gente apostava quantas vezes vai quebrar. Não quebrava menos que três, filho, no caminho. Três horas da manhã pra jogar três horas da tarde. Comia no posto de gasolina, dor de barriga era mato. Você chegava lá no Coisa, mas vinha embora dentro do banheiro, às vezes, entendeu? Imagina você viajar seis horas, sete horas de busão com ônibus ruim, velho. Nossa Senhora. Banco duro, quebrando. Era o que tinha pra fazer. Mesmo assim a gente jogava, não calor era nada. Hoje em dia é uma frescura, pegar, ah, o gramado é sintético, ah, o gramado... Pelo amor de Deus. Mas tinha parceiro com um jogador assim que era... Rapaz, é o lugar que você faz mais amizade, porque é na dificuldade, bicho. E essa parceria eu tenho com os caras até hoje. Eu levava, como eu morava perto, eu levava a roupa dos caras pra minha mãe lavar, fazia aqueles bolões de cenoura lá, de coisa, eu levava nas tapoarzona lá, o nego traçava em... Dez segundos. Ah, meu filho, chegava lá, não tinha como. E as melhores histórias que acontecem, é dali, velho. Que dinheiro que tinha ganhando cem reais por mês? De ajuda de custo? Ah, merda. Duzentos. Pra receber de três em três meses metade do salário. Nossa Senhora. Pra dividir um refrigerante um pouco melhor pra não falar o nome, você tinha que dividir com todo mundo. Que ladeira, velho. Você ia pular na piscina, a água tava verde e sem coisar. Hoje você tá um pouquinho turvo, o cara já não... Não entra. Fala que não pode. Então, em Pirassunuga, servindo carne moída pra nós. Aquela carne moída que você come em seba na boca, sabe? Aquela carne de... Aí chegamos e falamos, ô, presidente, tá de brincadeira, cara. Já estamos cinco dias comendo carne moída aqui. Ele falou, é verdade, é? Então tá bom, de noite vai ter um negócio especial pra vocês. Tá bom. A gente foi treinar de tarde. Voltamos. A hora que nós chegamos lá, os caras puxam do forno uns pimentão assado. A hora que o cara corta, carne moída dentro do pimentão. O nego bicudava, cadeira... Entende? Mas era o nível que tinha. Tô pensando que vinha um filho, né? Rapaz, eu cheguei em Pirassunuga e falei, o pai, tá faltando comida aqui, cara. Não tem arroz pra todo mundo. Não tem carne pra todo mundo. A carne era frita... 10 horas da manhã pra você comer ali... Requentada, né? É, o famoso chinelo, né? Isso, isso, chinelo. E quando tinha dessas histórias pra coisa. Tinha um bingo na frente, rapaz, imagina. Nós sem dinheiro, querendo jogar bingo. Louco pra ganhar 30, 40 reais ali pra poder ter alguma coisa a mais. O cara queria ver as menininhas, tomar um sorvete a mais. Era isso que tinha. Debaixo da arquibancada do Primavera de Indaiatuba, né? Jogava... Cacheta. Não, era... Dominó. Era Dominó. Dominó, epa. Cacheta já veio pra fase do Inter, Guarani, é. Dominó, perdia, tomava um copo de água da torneira. Rapaz, barriga, ficava desse jeito. E era morando debaixo da arquibancada. Em Perassununga, debaixo da arquibancada, era tão quente pra dormir, a gente tirava o colchão e ia dormir em cima da arquibancada, a maioria. Nossa Senhora. A gente ia brincar de alguma coisa e pegar aquelas garrafas de 2 litros pra coisa, onde nós fizemos, nós quase morremos, cara. Porque se você tomar muita água, uma vez pode ser que dá um grosope lá e o cara... Morre. Pô, morrer. E nós vamos ver quem toma mais dessas garrafas de 2 litros, velho, ela já tudo... Rapazes negros, tudo passando mal depois. Acontece isso comigo, mas é uma outra história. Entende? Até que eu fui entrevistado aí. Mas é papo reto. Mas um dos caras mais engraçados, cara, você conviver com o tal de índio, perdigão... Não, perdigão é demais. O perdigão é fora da curva. O primeiro, você sentar aqui pra dar entrevista no microfone, tem que vir aqui, porque a barriga dele... Tá gigante, eu nunca vi coisa igual. O do Douglas, o D10 também, né? O Douglas também? O Douglas? O Douglas? Faz tempo que eu não vejo ele. Esse candidato é deputado agora. Ele tinha toda a chance pra ficar grande. É porque ele gosta da amarelinha, né? Gosta. Que não é a seleção, né? O índio, cara... O índio é um trem, assim... Cara, o índio uma vez, jogou no Palmeiras, o índio. Não jogou, né? Eu lembro, no Palmeiras ele falou que viu... É, ele passou por ali de louco, né? Isso, que ele viu fantasma, o índio. Ele saia de camburão, os caras chamavam ele de índio louco, só fazia merda, né, cara? Porque ele viu um fantasma e ele queria jogar. É uma loucura, né? Ele era louco. O índio... Teve um dia que o Edinho concentrava com ele. Ele... O índio é o seguinte, ele chegava antes dos caras, as portas dos quartos abertas, ele cagava no vaso do carro e saía antes de todo mundo não dar a descarga. Daqui a pouco você entrar até você ir no banheiro, daqui a pouco... Acabou tudo, né? Ele era nesse nível. O índio exagero? Pra ele não ir no banheiro mijar, ele mijava na garrafinha do lado da cama. Pra não levantar. Enchia, só pra não levantar. O nível de lixo que ele era. O Edinho, ele tinha uma escova de dente, aí ele passou-se algumas concentrações, os dois se davam super bem. O Edinho falou, caraca, esse cara não traz pasta nem escova, velho. E o Edinho, quando ia pegar a escova dele, tava moiada. O índio usava. O índio usava a escova dele. De dente. A escova de dente dele, cara. Isso que o índio, o índio, desde criança, o apelido dele na cidade dele em Maracai era Drácula, né? Porque ele não tinha, ele já era banguela. Verdade, cara. O índio falou que o primeiro presente que ele ganhou do pai dele, aos 12, 13 anos, foi um facão de cana e uma moringa de água. O pai dele falou, quatro horas da manhã, o ônibus passa aqui, você pode ir pra Ross trabalhar. Era desse jeito. Você ia pra noite, ele falava, pô, beleza, vamos ver quem pega aquela menina. Ia um, ia outro, aí chegava o índio. Aí ele conta essa história de, falando com a menina, ele falava, como é que é seu nome? Marco Antônio. Ele só falava assim. É beleza. Ele acabou beijando a menina. E a menina falou, mas o que você tem na boca que você fica com a mão? Ele falou, não tem nada. Nem dente. Nem dente ele tinha. Aí nós fomos pra Dubai Cup em 2008 já, a gente já tinha ganhado as coisas tudo, cara. Do nada o Edinho tá lá no banheiro e eu, Edinho, abre a porta. Falei, deixa eu, né, cagar a sossegada. Abre a porta, o que você quer me dar o papel? Ele falou, não é possível. Dá o papel, eu que tô no banheiro? A hora que o Edinho abre a porta, porque ele tinha cagado no lixo já. Aí ele saía correndo atrás do Edinho assim, com o lixo, cheio de coisa. Cara, é um negócio surreal assim, ele é um personagem, você não tem noção. Ele ameaçava, ele ia no banheiro quando tinha banheiro assim no coisa, passou-se um tempo, meu, ele ia lá, cagava no banheiro, não limpava e tchufa, cara, na banheira, depois o treino, tinha sauna no vestiário e coisa. Aí tinha uma banheira gelada. Ah, até os caras descobrirem, cara, que ele ia lá, de sacanagem pra ele fazer isso. Aí, a hora que os caras descobriram, eu falava, Indio, 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 vai lá no, vai lá no banheiro, só entra lá e coisa. Alguém de entrar, ficava um pouquinho lá dentro, daqui a pouco saía, ele ia direto na banheira. Na hora que ele ia chegar perto da banheira, os caras saiam tudo. Vai na banheira. Todo pulando. Ah, não, o cara, o cara, na verdade, é um artista. E no campo? No campo é outro artista, porque ele, ao mesmo tempo que ele xingava você, ele falava, e aí, vem, tá bem? Eu tô bem? Tô jogando bem? Ele falava, ô, filho de uma... Ele xingava você, é, você é monstro, aí ele ia no adversário. Ô, e aí? Como é que tá? Tô jogando bem? Você acha que tá bom? Se o cara estivesse mascando chiclete, ele queria pegar o chiclete do cara. Só que era na época que mão na bunda podia ainda, né? Nossa. Então os caras queriam ver o Saci, mas não queriam jogar contra o Índio. Naquela época, eu lembro de um jogo, o Finazi tava no Fortaleza antes da gente ir pro Mundial, cara. O Finazi falou, véi, vamos trocar de camisa? Porque não tem condição, véi, de ficar jogando contra vocês, é que os caras fugiam dele. E aí, nesse contexto todo, o Indião foi lá até pro Mundial. Foi. Imagina lá no Mundial, ele tá sangrando, ele falava, Alex, do céu, já cortei cana, joga bola sangrando. Esses caras ficam dodóizinhos, ele jogava com lesão muscular que os médicos não entendiam o que que acontecia. Nossa. Uma força de um... A panturrilha dele era brincadeira, né? Não, a meia dele não sabia. Não entrava. Nós fomos jogar uma Copa do Brasil no Coisa, contra o Paraná Clube, ele tá lá com a meia baixa, que não dava, daqui a pouco ele passa perto. Choque, 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 barulho. Choque, 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 Curitiba um frio. Daqui a pouco nós vai ver, ele tava com as duas meias cheias de gelo. Não, não, isso aqui é pra esquentar, é pra aquecer. Você tem noção disso no meio de um jogo? Você vê o que que vai acontecendo? É muito louco, né, véi? Não, você não tem noção, tá? É muito louco. Do nada, você tava perto dele, do nada ele mijava no calçom. Imagina o atacante pra jogar contra ele, cara? Ele ia sem sunga, né? Ia sem sunga e tudo. Pegava a mão do cara, botava no saco. Ele era desse tipo, cara. Pegava lesminha que ele falava, pegava saliva assim no coio, metia na orelha do cara. Opa, não tinha condição. Se você jogar contra, realmente esquece. Você jogou contra ele de alguma vez? Não, só na época do juventude, né? Embaçado? Embaçado. Só não é mais embaçado do que arrumar o carro dele, porque o que ele batia o carro dele, eu nunca vi um negócio daquele. Só chapado, né, cara? Puta que pariu, mentira. Mas é um cara, olha... Mil. Um doce e outro. É um cara numa questão de autoestima, assim, por causa de ser banguelo desde os 14 anos. Pobre pra caramba, ele tem vitiligo. Um cara que sofria com muitas coisas, cara, que às vezes representava, assim, mas na hora do jogo... Pau cantada. Era um cara que eu falei, você começou tarde, Indy, mas era um jogador pra jogar com seleção brasileira. Lá no final da carreira dele que ele pegou o Juan pra jogar junto, o Dida no gol, imagina esses caras vendo o Indy, escutando essas histórias. Nossa, tá louco. Eles não têm noção o que era o futebol vivendo esses anos todos que eles viveram na Europa, né, cara? tá bom. Obrigado.